Seu arrastada pelo mar A tua galera quis chegar Não penses que foi casual Foi para ouvir-nos à noite A canção Lisboa Improvisa, aquece e embriaga sem mal É um primor ver-te chegar Com os teus ornamentos de rigor Mas leva as luzes no olhar Se fores ouvir à noite A canção Lisboa Ilumina e cumprimenta ao ver passar Fado não é só tradicional Não é só prenda que espera Pela noite de Natal Ergue-te meu marinheiro Minha ave sobre o tejo Sobrevoa o mundo inteiro Que eu canto teu amanhecer E com o vento à mercê de mim Muito pode acontecer Ouve-me à noite A que eu te quero oferecer Foi um primor ver-te partir Partir Nessa hora estavas a sorrir Um dia tu has de voltar Pois já ouviste a noite Com que canção Lisboa Se despede quando alguém daqui vai largar Perdoe-te meu marinheiro Minha ave sobre o tejo Sobrevoa o mundo inteiro Que eu canto teu amanhecer E com o vento à mercê de mim Muito pode acontecer Ouve-me à noite Ouve-me à noite A que eu te quero oferecer A que eu te quero oferecer A que eu te quero oferecer ung... E com o vento à mercê de esquadr